Oi gente, tudo bem? Gente, eu gravei o vídeo mostrando minha necessaire de maquiagem e eu vi uma menina me pediu poder gravar o que tem na minha bolsa. Eu já tinha visto esses vídeos na internet, mas eu não sei, é porque as meninas geralmente tem coisa muito, muito interessante, muito legal nas bolsas e a minha eu acho que é mais comum mesmo, tá gente? Mas se vocês querem eu vou mostrar pra vocês. Já lembrando que eu acho um pouco íntimo mostrar a bolsa, mas vocês são íntimas comigo, né? Vocês são minha amiga, então eu vou mostrar. Não sei quem tá aqui porque gosta de mim. A minha bolsa não é de marca, tá gente? É a bolsa normal que eu comprei aqui na lojinha chinesa, porém é daqueles que não descasca muito, tá gente? Eu quando eu fico com a bolsa, eu fico usando ela direto. Eu usava uma, só usei ela a vida toda até estragar. Agora tô usando essa daqui. Eu até gosto de bolsa e tenho vontade, sim, quando eu tiver condições de comprar uma bolsa melhor, assim, pra poder durar mais tempo e tudo. Mas por enquanto essa daqui tá me servindo. Ela não é uma bolsa muito grande, ó, perto de mim assim, ela não é muito grande. Ela é de tira-cola, tira-cola o que fala? Bota assim no braço assim, ó. Eu gosto de bolsa assim, tá gente? Não gosto muito daquelas bolsas super grandes, não. E nem eu tô lembrando o que que tem aqui dentro, então vocês vão ver junto comigo. É, primeiramente... Ah, gente, que tem... Agora que eu reparei, tem um detalhe de um coraçãozinho, olha. O negócio. Minha bolsa tá até amarrotada, mas releve. É, primeiramente, o que era pra tá aqui dentro era o meu celular. Quando eu saio, né? Eu tô imaginando quando eu tô saindo. Mas o celular tá aí gravando com vocês. São vocês que tão aí. Aí eu vou olhar primeiro no bolsinho aqui de fora, se tem alguma coisa. Ó, tem, eu acho que o moço que eu comprei essa bolsa. Tá o cartãozinho lá até hoje. Aí eu já deixo aqui, que se depois eu quiser olhar a outra bolsa. Que ela foi barata, gente, eu gostei. É até uns negocinhos meio bonitinhos, tá vendo? Aí agora vamos pra hora da verdade. Deixa eu ver se eu abaixar um pouquinho assim, se pega melhor. Mostrando. Ah, eu acho que não vai mostrar. Ah, gente, mas tô pegando daqui, ó. Porque se eu deixar alta assim, fica ruim de me tirar. Primeiramente, buchinha de cabelo. Ó, aqui em Minas a gente fala buchinha. Não sei como é que fala ali no lugar. Eu vi que a gente chama de rabicó, umas coisas assim. Mas aqui em Minas, pelo menos, a gente chama de buchinha. Pra cabelo, sempre pra poder prender, não fico sem. Aí tem lixo de unha. Vou poder lixar, porque minha unha é meio grande. Então, quando quebra, eu gosto de lixar. Tem um negocinho de paçoca que eu comi. Não queria jogar na rua. Não tava com lixo perto, então eu coloquei na bolsa pra poder jogar fora. Então é bom deixar aqui. Tem o batom que eu sempre uso. Por isso que vocês não viram lá na Necessaire. Porque, geralmente, eu faço a maquiagem. Pego o batom, passo. Eu sempre mostro. Eu até mostro lá no Instagram. Tô falando muito de Instagram, né, gente? Mas, desculpa. Mas me segue lá. Eu deixo esse aqui na bolsa, que eu sempre uso ele. Então eu fico replicando. Então eu gosto de deixar na bolsa, porque eu vou replicar. Esse aqui é o Malva Intenso, se eu não me engano. Aí, o que que tem também? Peraí. Minha identidade. Ó. Tá vendo? Tem também o meu Loratamed, que é antialérgico, né? Sempre vou tratar com a renite. Se eu tiver em algum lugar, onde que não tenha, eu posso usar. Aí tem também... O meu cartão do SUS, que eu uso o SUS. Também. O meu cartão... O meu... Minha conta bancária. Da caixa, que eu tenho. Aí eu tenho... Algumas moedas de troco, que tá aqui. Dinheiro também. Aí eu tenho de perfume aqui. Eu já levo a mostrinha, ó. Eu levo a mostrinha da Burlesque. Que é o Wine. Eu esqueci qual que é inspirado. Mas é da Burlesque. De cantezinho. Esse daqui também... Se eu não me engano, é do... Ralph de Ralph Lauren. É isso. É aquele azulzinho. Da Tipos. Deixando aqui na bolsa. Aí eu sempre passo tudo. Tem também esse daqui. Que é o Euphoria. Deep Euphoria. Da Calvin Klein. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, Deep Euphoria da Calvin Klein. Esse perfume é muito gostoso. Ele é muito cheiroso, tá, gente? Depois eu quero comprar um grande dele. Se Deus quiser. Aqui, perfuminho. É... Mais remédio, ó. De pirona. Se minha cabeça doer. É... Nimizulida. Que às vezes eu sinto dor no siso. Eu tirei só um. Tem que tirar os outros depois. Extrair, no caso. Eu tenho uns band-aid redondinho. Band-aid é negócio curativo, tá, gente? Quando machuca, alguma coisa assim. Aí tem um papel aleatório do banco. Vou jogar fora. Ah, tem aqueles negocinhos, ó. Quando eu vou no shop, eu sempre testo perfume novo. Aí eu volto com esse perfuminho. Aqui, ó. Tá da Marrogui, né? Ó. Tá vendo? Já saiu o perfume. Tá com cheiro, não. Vou jogar fora. Da Marrogui também. Eu testo todos os perfumes, gente. Aí tem também... No CPF. Tá nesse negocinho. Tem o batom Aviva Marrom. Da Jiquiti. Eu gosto muito desse batom também. Ó. Aí, é muito gostoso o cheirinho também. O batom. Aí tem... O que mais que tem? Será que acabou? Acho que acabou, gente. É só mais isso mesmo, tá vendo? Aí tem um. Eu mostrei. Minha carteira. Ó. Esse aqui também comprei em lojinha chinesa. O material é bom, olha. Eu acho. Eu já mostrei pra vocês na vez que eu comprei, né? Foi ano passado, ano retrasado, não sei. Aí dentro da minha carteira é uma coisa mais íntima, né, gente? Cartão de... De coisa da saúde. Cartão de banco. Papel. É isso que eu deixo aqui. O dinheiro tá meio jogado ali, que eu acho mais fácil de pegar. Mas depois eu vou colocar na carteira, tá bom? Então, eu acho que eu matei a curiosidade de vocês, né? Se vocês gostaram, deixa o like pra eu poder saber. Ou comenta aí se vocês se identificaram comigo. Ou se vocês acharam bagunça. O que vocês acharam, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês que me pediram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.